Meu nome é Gustavo, Gustavo Faria, sou professor de Direito Processual Civil e estou muito satisfeito de começar aqui hoje com vocês na turma de reaprendizagem. Estava comentando com o pessoal, não sei se o pessoal de casa pegou essa primeira parte, que esse curso é um curso muito inovador, muito instigante e me interessa bastante, porque ele vai contra o que eu sempre chamo, vou repetir, de imediatismo jurídico processual. Quem vai estudar processo, sejam meus alunos, sejam meus colegas advogados, muitas vezes eles já partem direta e imediatamente para aqueles trechos, para aqueles conteúdos processuais que parecem mais interessantes, sem a construção da base. O colega, por exemplo, ele já quer ir para o processo de conhecimento, aí chega lá no processo de conhecimento, na hora que ele vai fazer a petição inicial, ele tem uma série de dúvidas acerca de quem tem capacidade de ser parte, quem tem capacidade processual, quem tem legitimidade a de causa, quem tem legitimidade a de processo, quem tem capacidade postulatória, aí ele já fica perdido nessa hora. Aí ele quer estudar a intervenção de terceiros. Aí quando ele começa a ler o capítulo das intervenções de terceiros, aí lá é dito, por exemplo, que o assistente simples é um substituto processual subordinado do assistido. Aí ele fala, não entende. Por que ele não entende? Porque ele não tem teoria geral do processo, porque ele não viu a diferença das legitimações extraordinárias, subordinada, autônoma, concorrente, subsidiária. Ele vai lá para a competência. Aí ele já começa a ter dúvidas. Aí ele lê o artigo 60, que fala que quando um imóvel estiver em duas comarcas, o juízo para o qual a petição inicial for dirigida tem competência para julgar a questão sobre o imóvel todo, ele fala, para que isso? É porque não tem base da teoria geral, que pelo princípio da territorialidade isso não poderia ser feito, então tem que ter uma exceção expressa. Aí ele vai estudar a modificação de competência da conexão e da continência. Aí vem o autor e fala quais são os elementos que devem ter de identidade entre as causas para desencadear a conexão e a continência. Só que ele não estudou teoria geral, ele não conhece a diferença de condições da ação, para elementos da ação, para pressupostos processuais, ele faz uma bagunça completa. Então, a falta dessa base de TGP, ela é muito clara para mim como um motivo da incompreensão de vários pontos lá na frente. Essa distinção entre esses vários institutos pelos quais nós vamos ter a oportunidade de passar, ela é vital, ela é fundamental para a compreensão de temas afetos à execução, a recursos, a processo de conhecimento, a intervenção de terceiros, a competência. Então eu espero, assim como eu faço nas minhas turmas regulares, ter, claro, num tempo aqui bem menor, são apenas duas noites, geralmente eu preciso de cinco encontros para trabalhar a TGP de forma aprofundada, mas que nessas duas noites nós tenhamos a condição de fazer, de sair daqui com o mapa da teoria geral do processo muito bem claro na nossa cabeça. com esse mapa você já vai ser auxiliado nos estudos futuros, mas talvez acima de tudo, com esse mapa da TGP, você então se sente mais confortável para estudar de forma mais analítica aquela doutrina que você prefere, para ler aquele livro e então adensar um pouco mais esse seu conhecimento. Sabe, pessoal, eu percebo muito claramente, dá uma olhadinha comigo aqui, depois vocês vão ter acesso a esses slides, inclusive aqui com tal, redes sociais, essas coisas. Mas essa não é a minha maior preocupação aqui. Minha preocupação maior é quando a gente pensa em teoria geral do processo, a gente percebe a falta de compreensão sistêmica desse trinômio aqui, desse trinômio. Não precisa anotar isso, não. Não anota, quer ver? Segura um pouquinho, deixa para anotar a partir do próximo slide, que aqui é só para você fazer uma reflexão comigo. Isso aqui vai estar organizadamente nos próximos slides. Isso aqui é só para uma inicial, para uma propedeutica inicial. O cara não tem essa base aqui forte, o núcleo duro da TGP. questões atinentes à jurisdição, questões atinentes à ação, questões atinentes ao processo. Aí ele começa a fazer a confusão dentro do processo civil, quando ele embaralha, por exemplo, certos conceitos. Ele não sabe distinguir? Os princípios da jurisdição, dos princípios do processo, aí ele faz uma bagunça danada. Ele não entende o que é princípio da jurisdição, o que é princípio do processo e de que forma isso repercute lá no estudo do processo de conhecimento, da execução dos recursos. Ele faz uma confusão danada aqui na ação entre condições da ação e elementos da ação. Ele mistura legitimidade com causa de pedir, com pedido. Aí, na hora que ele vai estudar temas, como eu tinha dito de exemplo, conexão e continência, ele não entende por que eles falam em identidade parcial, de condições, de elementos. Ele fica meio perdido, porque ele não tem essa base aqui de ação. Ele confunde, numa hora de uma situação prática, condições da ação e elementos da ação com pressupostos processuais. Ele, às vezes, não sabe distinguir, numa situação concreta, seja prática ou teórica, a diferença da legitimidade de causa, que é condição da ação, para a legitimidade de processo, que é pressuposto processual. Que diferença que isso faz na questão prática? A falta de condição da ação gera uma consequência, a falta de pressuposto processual gera outra. Ele não sabe distinguir aqui, dentre os pressupostos processuais, a grande árvore ramificada de pressupostos, que distingue pressupostos de existência do processo e pressupostos de desenvolvimento do processo. Os de existência também chamam pressupostos de constituição. Os de desenvolvimento também chamam pressupostos de validade. Aí ele não vê a diferença que isso faz, aí ele confunde capacidade de ser parte com capacidade processual, capacidade postulatória, e no meio da coisa ela mistura tudo com condições da ação, com legitimidade de causa e vai para a legitimidade de processo. Então, gente, o que você percebe é isso. É o imediatismo jurídico. O cara está estudando recursos, processo de conhecimento, competência, intervenção de terceiro, e não sabe o básico. E há um desdém com esse básico. Por isso que esse curso é fantástico. O Bruno me ligou e falou assim, Gustavo, é só TGP, é teoria geral do processo. Eu falo, ainda bem, porque é com a TGP que você cria a base para estudar o conhecimento, a competência, as intervenções de terceiros, os recursos, a execução e tudo mais. Então é fundamental isso. Ter essa visão, ter o mapa da TGP muito bem delineado para facilitar a compreensão dos estudos subsequentes. Vamos ver só de que forma, na prática, a gente percebe essa confusão. Vocês estão com o celular aí? Quem tiver com o celular em mãos e tiver acesso à internet, joga esse site aqui, pessoal de casa também. Digita aí. Quem tiver com o celular e o navegador aí, uma internet, digita www.mente.com. Vai te pedir um código. Digita esse código aqui. 348288. Quando você digitar esse código, 348288, ele continua aqui, tá? Aqui em cima. Você vai cair em três perguntas. Respondam aí em tempo real comigo. O seu deu, Bruninho? Você está fazendo o teste aí? Deu? Quem conseguiu? Vai respondendo comigo aí, Alessandro. Olha lá, gente. Pessoal de casa também. Em termos processuais, o absolutamente incapaz. Começa a marcar, gente. Primeira opção. Necessitará de substituto processual. Segunda opção. Não terá capacidade de ser parte. Terceira opção. Terá legitimidade a de processo, mas não a de causa. Um já marcou isso. Terá legitimidade a de causa, mas não a de processo. O outro já marcou isso. E na quarta, quinta. Necessitará de autorização de seus representantes. Então, como é que está aí? Então, como é que funciona a questão de um absolutamente incapaz diante da PTGP? Necessita de substituto? Não tem capacidade de ser parte? Tem legitimidade a de processo, mas não tem a de causa. Tem legitimidade a de causa, mas não tem a de processo. Ou ele necessita de autorização de representantes? Então, está vendo? Aí já tem um de cá, dois de cá, seis de lá. Isso já é uma confusão que decorre de falta de base de teoria. Diferença de substituição processual, capacidade de ser parte, legitimidade a de processo, legitimidade a de causa, representação. Está vendo? Então, a gente tem um de cá, três de cá, sete de cá. Vocês estão tímidos nas respostas. Está vendo? Vocês estão assim, sei lá, vou arriscar, não. Não aparece o nome, não, viu, gente? Eu não sei quem respondeu o quê. Você é aquele um? Bom que ele já confessou. Bom que ele também já chegou aqui na sala. Como é que é o seu nome? Gilmar. Você é nada de processo, viu? Você vai ter que me ajudar, não é, Gilmar? Então, TV, para quase todo lado. Beleza. Depois a gente vai falar ali, né? Realmente é essa que tem a maioria. O absolutamente incapaz, ele tem legitimidade a de causa, que é condição da ação. Mas ele não tem legitimidade a de processo, que é pressuposto processual subjetivo de desenvolvimento. Nós vamos ter que ver isso. Vê a outra comigo. Para a compreensão da conexão e da continência, faz-se necessário constatar identidade parcial de quê? Das condições da ação, dos elementos da ação, de pressupostos de existência ou de pressupostos de validade? O que você acha? Para entender bem a diferença de conexão, a compreensão de conexão e de continência, você tem que verificar, tem que constatar uma identidade parcial de quê? De condições da ação, de elementos, de pressupostos de existência, de pressupostos de validade. O pessoal também está intímido ainda nessa aí. Mas está indo, olha lá. Está indo para os elementos da ação. Que nós vamos distinguir lá das condições, de pressupostos de existência, de pressupostos de validade. Isso é fundamental para a gente ter essa compreensão. Aqui o pessoal foi muito bem. Está vendo? Olha o Gilmar. Foi você, Gilmar? Está indo para o Gilmar. Não? No 1? Ah, ainda bem. E essa última aqui, Gilmar? Marca ela aí. Uma ação de reintegração de posse, proposta por um locador contra o locatário, implica o quê? Falta de pressuposto processual de validade? Falta de condição da ação? Falta de pressuposto processual de existência? Ou violação ao princípio do juiz natural? O que vocês acham? Veio um para cá. Falta de condição da ação. Será que falta pressuposto processual de existência, de validade? Um está achando que falta o pressuposto processual de validade. Cinco aqui nas condições. Pressuposto de existência, violação ao princípio do juiz natural. Aí a condição da ação aqui, se é ela que falta... Você marcou a condição da ação? Não? Não? Qual que você marcou? Ah, tá. Pressuposto processual. Você marcou a condição da ação mesmo. Aí das condições da ação, você tem quantas? Duas, não é? Aí você tem a legitimidade, a de causa e o interesse. Aqui está faltando o quê? Numa ação de um locador contra o locatário? O interesse, não é? Mas o interesse sob o prisma da necessidade, da utilidade ou da adequação? Da adequação do procedimento. São coisas básicas como essas, que eu queria só, assim, de início apresentar, só para chamar a atenção para a necessidade de revisitação desses conceitos, e, em seguida, fazer um aprofundamento naquilo que hoje é o núcleo duro da teoria geral do processo, no CPC de 2015, que são alguns princípios processuais, alguns princípios da jurisdição, que são tratados de uma forma mais analítica hoje pela doutrina dentro da TGP. Então, pessoal, como eu disse, é preciso que nós mentalizemos, primeiramente, isso é fundamental, os meus alunos, depois, quando têm aqui o módulo de carreiras e terminam a parte da TGP, eles visualizam com muito mais facilidade o estudo dos demais temas, porque, principalmente, eles têm um mapa mental dessa teoria geral do processo. Qual é o mapa mental da teoria geral do processo? E, se você tiver isso em mente, vai facilitar tudo daqui em diante. Aqui que eu falei que você podia anotar, se você quisesse a partir de agora, mas, se não quiser, também não precisa, porque esses slides vão estar disponíveis a partir de amanhã. Por exemplo, sobre jurisdição, claro que vai ser uma análise muito rápida aqui, gente. Eu não tenho quatro, cinco encontros para falar disso de forma analítica. Mas, sobre jurisdição, uma análise de conceito, claro, aqui vai ser extremamente rápida, aí a gente passa pelos princípios e as características da jurisdição e as espécies de jurisdição. Aí a gente foca e quebra aqui, então, esse primeiro passo, essa primeira barreira da TGP, só com temas afetos à jurisdição. Depois, aí a gente passa para o quê? Para a ação. Aí já começa a misturar as coisas. Conceito, teorias da ação, condições da ação e elementos da ação. E todas as repercussões práticas que isso vai nos apresentando. Não é isso? Conceito, teorias, condições, elementos. Depois, a gente vai para o processo. Aí, rapidamente, a gente passa pelas ideias de conceitos, princípios e os pressupostos. Aí a gente passa a não confundir mais. Características e princípios da jurisdição com princípios do processo. Teorias da ação com condições da ação. Teorias e condições da ação com pressupostos processuais. Então, a gente vai fazendo essa análise aqui, passo a passo, até chegar a um bom termo. Isso está claro, pessoal? Então, é preciso isso para que no final desse nosso, não do primeiro encontro, que eu acabo isso antes, a gente, então, possa começar a resolver alguns problemas de base, para só depois partir para um adensamento, para um aprofundamento em certos pontos. Vamos fazer essa rápida análise, ponto por ponto, disso aqui? E aí, então, decompondo cada um desses sub-itens. Então, vamos lá comigo, pessoal? Sem muita perda de tempo. Olha só. Vou passar em item por item desses aqui. Claro que quando a gente fala de jurisdição-conceito, não preciso muito me apegar a isso aqui. Todo mundo está com uma ideia. muito clara, tenho certeza, de jurisdição, quando a gente pensa em jurisdição enquanto poder, não é isso? Esse poder de ingerência, não é? O poder de ingerência dos órgãos públicos na vida privada. Então, a jurisdição por essa concepção de poder, a jurisdição por essa concepção de função, essa função típica, não é isso? Paralelamente às funções atípicas dos órgãos jurisdicionais, mais uma ideia de função típica, de exercício, de aplicação do ordenamento. Jurisdição também como atividade, não é? Jurisdição como complexo de atos coordenados para a obtenção de uma finalidade. Atividade coordenada para a obtenção de uma finalidade, não é? Essa finalidade pode ser jurídica. Quando eu falo em finalidade jurídica, é a aplicação do ordenamento, não é? É o escopo ou a finalidade jurídica nessa atividade, dessa atividade, aplicação do ordenamento jurídico. Mas eles também falam em finalidades ou escopos metajurídicos, não é? Como, por exemplo, o escopo social, de pacificação da sociedade, o escopo político, da jurisdição, o escopo pedagógico. Mas esse, de fato, não é o ponto com o qual eu quero me preocupar mais. Eu já quero que vocês, partindo dessa ideia da jurisdição enquanto poder, função, atividade, com finalidades tanto jurídicas quanto metajurídicas, já comece a distinguir aqui, no contexto da jurisdição, para não confundir, por exemplo, com os termos do processo, quais são os meus princípios e suas características. Eu vou te dar, então, a condição de comigo agora arrolar todas as 10 ou 11 características ou princípios da jurisdição para ver de que forma isso vai nos interessar no futuro. Quando se fala em características e princípios da jurisdição, você fala, claro, como o primeiro plano de reflexão, sempre, olha lá, vai organizando aí no seu caderno, claro, em inafastabilidade do controle jurisdicional, isso é princípio de quê? Da jurisdição. De que forma isso vai ser importante? Você vai ver comigo já já. A inafastabilidade está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, combinado com o terceiro do CPC. O Gilmar, quando a Constituição fala assim, no 5º, 35 e no CPC terceiro, a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça direito, ele está trazendo o princípio da jurisdição chamado de inafastabilidade do controle. Só não se esqueça, viu, que quando a gente fala em princípio da inafastabilidade hoje, você tem que bifurcar o raciocínio. Quando a Constituição fala que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça direito, você tem primeiro, nesse princípio, uma concepção que eu vou chamar de imediata. O que é a concepção imediata desse princípio? A concepção imediata desse princípio, o Gilmar, está ligada à ideia de acesso propriamente à jurisdição. A segunda Constituição, o Estado tem que ofertar condições de acesso formal, de ingresso. Quando ele cria justiça itinerante, ele homenageia o princípio da inafastabilidade. Quando ele cria câmaras regionais, quando ele cria um judiciário com órgãos de juizados especiais, sem necessidade de custas, advogado, ele está prestigiando a concepção imediata. Mas quando a gente fala de princípio da inafastabilidade, a gente também está pensando numa concepção mediata desse princípio, que está relacionada a quê? Está relacionada à ideia de efetividade da jurisdição. A efetividade da jurisdição, ela compõe o contexto da inafastabilidade do controle. Porque de nada adianta ofertar o acesso à porta de entrada sem que se dê a porta de saída, sem que se dê, por exemplo, aqui, condições de um processo efetivo. É por isso, por exemplo, gente, que quando a gente estuda tutelas provisórias, olha a TGP ajudando lá nas tutelas provisórias. É por isso que quando a gente estuda as tutelas provisórias, você encontra, por exemplo, uma lei, que é a Lei 9.494, de 97, que estabelece uma série de restrições para a concessão de tutelas provisórias contra a fazenda. Você tem uma série de restrições de tutelas provisórias de urgência contra a fazenda. Aí é por isso que alguns doutrinadores falam assim, isso é inconstitucional. Aí você pergunta para eles, qual que é a norma constitucional violada? Ele fala o princípio da inafastabilidade. A inafastabilidade sob a ótica da efetividade. Porque a Constituição assegura a inafastabilidade como acesso mais efetividade. E se você subtrai do jurisdicionado um vetor de efetividade tão importante como a tutela de urgência, você está indo na contramão do princípio constitucional jurisdicional da inafastabilidade do controle. Está vendo? Da mesma forma que alguns viram e falam assim, ah, mas nessa lei aqui não tem previsão de concessão de tutelas de urgência. Você não tem na regulamentação dessa ação, por exemplo, previsão de concessão de uma tutela de urgência, de uma tutela antecipada. Aí você fala, não precisa. Porque a concessão de uma tutela de urgência, a concessão de uma tutela antecipada, ela deriva da própria teoria geral do processo, que num dos princípios da jurisdição, que é a inafastabilidade, assegura uma obtenção de jurisdição efetiva. Então, se a efetividade decorre do próprio princípio da inafastabilidade, você não precisava sequer ter regulamentação de tutelas de urgência. Ah, porque nesse procedimento aqui, por exemplo, do mandado de injunção, não tem regulamentação de tutela provisória. Não precisa. Isso decorre lá da teoria geral do processo. A inafastabilidade do controle assegura medidas de efetividade. E uma medida de efetividade por excelência no processo é medida que combata efeitos deletérios do tempo, como as tutelas provisórias. Está vendo? Então, ele é o princípio maior da jurisdição. A inafastabilidade sobre esses dois critérios. Aí depois você tem outros mais simples, como a ideia da inércia ou demanda, que também envolve aqui uma característica jurisdicional, que exige o quê? Que exige provocação, não é isso? Para o exercício da jurisdição. Um princípio que não é absoluto, não é, gente? Alguém lembra de uma hipótese de jurisdição de ofício? Ou seja, uma exceção a esse princípio da jurisdição, que é o princípio da inércia, de acordo com o qual o exercício dessa atividade depende de provocação? Alguém lembra de um exemplo? Lá no artigo 712, por exemplo, procedimento de restauração de autos. Esse procedimento pode ser iniciado de ofício. Então, ele vai na contramão desse princípio constitucional, desse princípio jurisdicional da inércia ou demanda. Está vendo? Vamos fazer uma passagem mais sumária. O que eu quero no final é tudo. É a análise completa. Quer ver? Você também tem sempre na doutrina da teoria geral do processo o desinteresse apontado como uma característica da jurisdição. Esse desinteresse está diretamente relacionado à ideia de imparcialidade do órgão jurisdicional. um órgão jurisdicional equidistante das partes. Então, sempre que você envolver em uma argumentação discussões sobre parcialidade do juízo, alegando impedimento, alegando suspeição, o pano de fundo dessa sua discussão é o quê? Voltando aqui. É ofensa a um princípio jurisdicional do desinteresse, ou a característica da jurisdição, ou uma delas, pelo menos, que é o desinteresse. Repita. Eu quero a visão do todo para depois a gente aprofundar. Segue comigo. Substitutividade. De que forma que essa característica da jurisdição pode ser importante. O que é isso, Gustavo? Quando eu falo que a jurisdição tem como característica a substitutividade. É que a atividade jurisdicional, Gilmar, ela substitui a vontade das partes pela vontade da lei. A vontade das partes, ela é substituída pela vontade da lei. Com isso, evitando o quê? Atos de autotutela. Então, quando você tem a proibição da autotutela, Gilmar, aqui comigo ainda na tela, você está falando de forma subjacente do princípio ou da característica da jurisdição, que é a substitutividade. Não é isso, Alessandro? Quando você proíbe a autotutela, na base da proibição da autotutela, está a característica da jurisdição denominada de substitutividade. Por quê? Porque no lugar da minha vontade, do exercício arbitrário das minhas razões, eu coloco no meu lugar a vontade da lei. É a ideia da substitutividade. É ela que dá base para a proibição dos atos de autodefesa. Está vendo? Segue comigo. Definitividade. Se você não se lembra que a definitividade é uma característica da jurisdição, você está renegando os estudos e as discussões que nós vamos fazer na aula seguinte, sobre o quê? Sobre coisa julgada. A jurisdição tem uma característica muito importante, que é a definitividade, que significa a aptidão dessa função para a formação de coisa julgada. Repito. A definitividade está diretamente relacionada com a aptidão dessa função jurisdicional de promover o quê? Promover segurança jurídica por meio de coisa julgada, que na sua instância máxima é a coisa julgada material. Então a possibilidade da coisa julgada material é uma decorrência dessa característica da jurisdição, e essa característica é muito típica da atividade jurisdicional, que é criar essa lei entre as partes, criar a definitividade como marca. Não é isso? Então inafastabilidade, inércia, desinteresse, substitutividade, definitividade. O que mais? Secundariedade. Quando a gente fala em secundariedade da jurisdição, a gente está falando que a jurisdição é poder, é função, é atividade que entra em ação, que é demandada, em caso de quê? Em caso de insucesso das partes nas tentativas de autocomposição. Autocomposição, inclusive, que compõe o núcleo duro da jurisdição atual. Vou repetir. Quando a gente fala em secundariedade, por que a jurisdição é secundária? Porque no campo primário está a própria parte que deve envidar esforços para a autocomposição do seu conflito. Não obtendo sucesso nesse esforço, secundariamente, diante do insucesso das partes, na tentativa de autocomposição, eu venho com a atividade jurisdicional. E repito. A autocomposição, que é, então, a matéria primária da solução do conflito, em detrimento da jurisdição, é um dos núcleos duros do atual Código de Processo, que dá extremo valor às técnicas de autocomposição. A autocomposição passou a ser o quê? Passou a ser a forma preferencial de solução de conflito. Na minha época lá, que eu estudei processo, a autocomposição era forma o quê? Alternativa. Agora, a autocomposição é forma preferencial. Tem audiência de conciliação, tem audiência de conciliação obrigatória em ações de família, tem possibilidade de produção antecipada de prova somente para fins de autocomposição. Então, essa ideia é um núcleo duro do atual Código de Processo. Mas se falhar secundariamente, entra essa característica que é a secundariedade. Está vendo? Segue que eu quero o mapa. Eu quero o mapa mental para a gente depois aprofundar. Também é característica a indelegabilidade. A indelegabilidade tanto pelo plano externo, que diz respeito à impossibilidade de se delegar a função jurisdicional para outros poderes. Vão chegar lá, quer ver? E também pelo prisma interno. Então, vou repetir. Quando a gente pensa numa indelegabilidade, seja pelo aspecto externo de delegação para outros poderes, para o legislativo, para o executivo, seja uma indelegabilidade sob o aspecto interno. Delegação de próprios atos a órgãos do próprio judiciário. Mas, claro, existem exceções à indelegabilidade. Por exemplo, quando um tribunal, ao julgar uma recisória, ele delega funções probatórias para a primeira instância. Você, então, está tendo a delegação da função de um órgão superior para um órgão inferior. Então, você está tendo uma espécie de delegação. Então, ela é autorizada. Por isso que quando você bate o olho num artigo do CPC, lá da recisória, assim como você bate o olho na Constituição, que fala que o Supremo pode, na execução dos seus julgados, delegar funções a juízes de primeiro grau, isso aí é o contra-fluxo do princípio, da característica da indelegabilidade. Já a gente chega lá na arbitragem. A indeclinabilidade, que também tem aspectos práticos muito importantes. Porque a indeclinabilidade lembra do quê? Lembra que jurisdição é poder, mas jurisdição também é dever. É o dever de julgar. Olha só, vou te dar o aspecto prático disso. É poder, mas é dever. O juízo não pode declinar dessa função. Essa característica da jurisdição, a indeclinabilidade, é que serve de base para você entender, por exemplo, por que a lei de introdução às normas de direito brasileiro, ou por que o artigo 140 do CPC fala assim, não se pode deixar de julgar por lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Devendo o juiz se valer de analogia, não é assim? Costumes, princípios gerais? Porque lá na jurisdição você tem o princípio da indeclinabilidade. É por isso que quando um juiz chega ao final da fase instrutória e não tem prova para julgar, ele fala, eu estou diante do chamado non-liquid. O non-liquid é quando ele fala, eu não tenho prova para julgar. Só que aí ele tem que lembrar da TGP que como característica da jurisdição, impõe a indeclinabilidade. Aí ele fala, se vira. Se vira como? Se não tem lei, use os critérios supletivos. Se não tem prova, use a regra de ônus de prova. De quem que era o ônus da prova? O ônus era do autor? Se ele não fez prova, julga improcedente. O ônus da prova era do réu? Se ele não fez prova, julga o pedido procedente. Então tudo com conexão na ideia da indeclinabilidade. É a indeclinabilidade da jurisdição que afasta uma autorização para deixar de julgar por ausência ou obscuridade de lei ou por ausência de provas. Está vendo? Tudo vai se interligando. Olha esse princípio aqui. Caminhando para o final. O da territorialidade. O da territorialidade é aquele que vai ter um reflexo muito claro no contexto da competência, porque a ideia da territorialidade nos lembra que cada órgão jurisdicional encontra limites territoriais para a sua atuação. É com base nesse princípio da jurisdição que eu usei aquele exemplo que eu vou repetir. Então se você lembra que cada órgão encontra limites de competência territorial para a sua atuação, se você não lembrasse disso, você não justificaria o porquê daquela norma do artigo 60. Onde o artigo 60 diz se um imóvel estiver parte numa comarca, parte em outra, o juízo para o qual você distribuir a inicial debatendo esse imóvel tem competência para analisar o imóvel como um todo. Para que tem que falar isso? Porque isso é um contrafluxo do princípio da territorialidade. Porque pelo princípio da territorialidade, o juiz de BH não pode decidir acerca de um imóvel que está em contagem. Porque o princípio da territorialidade impõe limites ao exercício da jurisdição para aquele órgão, dentro da sua base territorial. Então você tem que ter um artigo como o 60 para excluir essa norma. Nesse caso específico, está vendo? Tudo princípio jurisdicional. Daqui a pouco começa a misturar com ação e processo. mas caminhando para o fim, esse 10 aqui, que vai ser o penúltimo, o da inevitabilidade, tendo em vista que a jurisdição, o comando jurisdicional, as decisões, as sentenças, os acordos, a atividade jurisdicional, enfim, é de sujeição obrigatória, ela não depende de qualquer acordo de vontade entre as partes, a sujeição obrigatória, porque o exercício dessa função não depende de acordo de vontade entre as partes, é por isso que você justifica a execução de uma sentença contra um réu revel, que mesmo que ele não tenha comparecido, mesmo que ele não tenha apresentado qualquer manifestação, o comando jurisdicional não depende de qualquer acordo de vontade entre ele e o judiciário, não se tem que fazer mais, como já foi em tempos pretéritos, aquela litis contestácio, onde as partes antes precisavam fazer um acordo prévio contratual de vontade para se submeter à atividade jurisdicional, essa ideia de litis contestácio, de acordo de vontades, cede lugar ao princípio da inevitabilidade, demandada a jurisdição, passa a ser de sujeição obrigatória, e assim sucessivamente. E como um último aqui, o juízo natural. O juízo natural que nos ajuda a explicar várias questões dentro do processo. Quando eu falo em juízo natural, eu estou pensando primeiro em vedação de tribunais de exceção, não é isso? Quando eu falo em juízo natural, primeiramente eu estou pensando na proibição de tribunais de exceção. O que são tribunais de exceção mesmo? São tribunais ad hoc, não é isso? Também chamado de post-factum. Tribunais ad hoc, tribunais post-factum, criados posteriormente à ocorrência do fato, com o nítido objetivo de favorecer ou perseguir, favorecer ou prejudicar a parte. Então isso decorre aqui de uma ideia de juízo natural, enquanto princípio da jurisdição. Aí é com base nisso, por exemplo, que o Supremo discute se, por exemplo, criação de vara especializada que atrai a competência para julgar, por exemplo, crimes, crimes do colarinho branco, que agora tem vara especializada, implica violação ao princípio da jurisdição denominada de juízo natural? Aí o Supremo faz um estudo e diz que não. Porque esse tipo de especialização não configura tribunal de exceção, porque não teve como objetivo estabelecer procedimentos que objetivassem favorecer ou prejudicar o investigado, o acusado. Não é isso? É com base nisso que ele leva essa discussão. Mas lembrar também que quando fala em juízo natural, o juízo natural também lembra aquela ideia de juízo competente para julgar minha causa? O juízo competente, entendido como aquele dotado de investidura, a investidura que decorre de quê? De concurso? Ou de nomeação pelo chefe do executivo. Não é isso? O juízo competente que vem por investidura ou nomeação do chefe do executivo, como no caso do quinto, como no caso dos ministros de tribunais superiores e do Supremo. E também que envolve aqui essa ideia de, eu gosto sempre de ligar juízo natural à ideia de distribuição aleatória das petições iniciais. O juízo competente será aquele para o qual a distribuição indicar o exercício da atuação naquele caso. Se você burla o critério de distribuição de uma inicial, dirigindo uma inicial para um juízo pré-determinado, você está indo na contramão da TGP em qual aspecto? Da jurisdição, da ação ou do processo? Você está indo na contramão da TGP sob o aspecto da jurisdição. Envolta em qual característica ou princípio? O do juízo natural. Então, você alega que a violação é um princípio da jurisdição, o princípio do juízo natural, sob a ótica do juízo competente, não pelo campo da investidura, mas pelo campo da escolha aleatória. Então, isso vai servir de base para quando você estudar distribuição, ficar facilitado, para quando estudar competências, ficar facilitado, quando estudar delegação de funções numa ação recisória, isso é sempre lembrado, está no plano da jurisdição, no plano dos princípios. Está vendo? Aí você fecha, porque nós vamos criar um mapa nesse primeiro horário. Aí você só fecha o item 1 com esse terceiro sub-item, com as espécies. As espécies de jurisdição. Aqui você é muito rápido, porque eu só quero que você tenha o panorama geral desse tema, nesse primeiro momento. Quando a gente fala em, por exemplo, jurisdição comum e especial, não é assim? A especial é o quê mesmo, gente? É a trabalhista, a militar e a eleitoral, não é isso? Residualmente, tudo que não for trabalho militar ou eleitoral é comum, não é assim? Trabalhista, militar e eleitoral. Então, eu vou usar a sua colocação para complementar aqui. Especial, trabalhista, militar e eleitoral. E dentro da comum, sem dúvida. Aí você tem o quê? Aí você tem a justiça estadual e você tem a justiça federal. A estadual e a federal exercem a jurisdição comum. Já, já eu te mostro como é que a gente vai precisar disso. Aqui, de uma forma até muito intuitiva, a civil e a penal, aqui também é por exclusão. Tudo que não é jurisdição penal é civil. Então, levando em conta o objeto da demanda, se o objeto é de natureza jurídico-criminal, está aqui. Se não, se é tributário, se é empresarial, se é consumerista, se é trabalho, se é eleitoral, está no civil. Aqui, um aspecto mais prático da jurisdição em suas espécies. Quando você tem que, por exemplo, verificar alguns dispositivos do CPC que falam disso. Jurisdição de direito e de equidade. Isso aqui vai servir para explicar um tema lá do fim do código, quer ver? Jurisdição de direito é que aplica o quê, gente? É que aplica o ordenamento jurídico. Quando eu falo em ordenamento jurídico hoje, eu estou falando em normas de direito. O que eu posso considerar hoje, dentro do processo, como normas de direito? Normas cuja aplicação revelam o exercício de uma jurisdição de direito. Quando eu falo em norma para jurisdição de direito, então, essa vinculação, essa distrição a normas do nosso ordenamento, eu estou falando em regras propriamente ditas, como um código civil, um código tributário, um código eleitoral, eu estou falando em princípios, como um princípio da boa-fé objetiva, um princípio de pacto assunto servando. E eu vou colocar, assim, como interrogação ao lado, em normas, eu estou falando também em quê? Eu estou falando em decisões dos tribunais. Eu estou falando em precedentes jurisprudenciais. Porque hoje, inegavelmente, como é que é o seu nome? Fernando. Porque hoje, Fernando, inegavelmente, nós temos alguns precedentes jurisprudenciais, nós vamos falar disso no segundo horário, que tem inegável força normativa. Notadamente, aqueles que constam lá do artigo 927. Súmulas dos tribunais superiores, teses de julgamentos de recursos repetitivos, teses decorrentes de incidentes de assunção de competência, teses decorrentes de incidentes de resolução de demandas repetitivas, orientações do plenário, orientações dos órgãos especiais. Então, inclusive, na exposição de motivos, o ministro Luiz Fux diz isso. O caráter normativo de certos precedentes, que a gente chama de precedentes vinculantes ou qualificados, não é isso? A jurisdição de equidade gira toda em torno disso. Perdão. A jurisdição de direito gira toda em torno disso, enquanto a jurisdição de equidade leva em conta juízos de oportunidade e conveniência do magistrado. leva em conta juízos de oportunidade e conveniência do magistrado. Alguém poderia me ajudar? Porque aí, quando você bate o olho num estudo lá da frente, você fala assim, olha aqui, jurisdição de equidade, está lá na TGP e tem permissão realmente. Há permissão na teoria geral do processo para exercício de jurisdição de equidade, onde o juiz põe o ordenamento do lado e julga com base em critérios subjetivos, idiosincráticos, de oportunidade e conveniência. Você tem no CPC pelo menos duas situações em que isso pode acontecer, onde a jurisdição é de espécie equitativa e não de direito. A mais clássica situação. Em jurisdições contenciosas, em jurisdições contenciosas, eu tenho como regra a de direito e na jurisdição voluntária, eu tenho como regra a jurisdição de equidade. Então, se você quiser anotar, a jurisdição voluntária. Em procedimentos especiais, a jurisdição voluntária preza-se pela jurisdição de equidade, em detrimento da jurisdição de direito. O juiz tem total liberdade para decidir com base em critérios de oportunidade e conveniência. Segundo a melhor doutrina, até contra a lei. A jurisdição de equidade, é lá na TGP. Honorários advocatícios. Há situações em que o juiz pode fixar honorários com base em critério equitativo. O artigo 85, parágrafo 8, ou oitavo, é claro dizer isso. Se a causa, por exemplo, não tiver proveito econômico definido, baixo valor econômico, o juiz fixa honorários por critério equitativo. Então, está lá na TGP, dentro do contexto da jurisdição de equidade. Só que para ter jurisdição de equidade, é necessária expressa previsão legal. Porque senão vira bagunça. Expressa previsão legal. Você tem expressa previsão legal para jurisdição voluntária, você tem expressa previsão legal para honorários advocatícios. Jurisdição de equidade traz amplíssima instabilidade, subjetividade, idiosincrasia. Por quê? Porque você está na mão daquilo que, na cabeça do julgador, é a melhor solução para o caso. Então, para um contexto de Estado de direito, é sempre preocupante permitir o afastamento de uma jurisdição de equidade e aplicar uma jurisdição de equidade. É por isso que o próprio CPC é expresso. Somente por expressa autorização legal é que isso pode acontecer. E, claro, sempre submetido a controle de duplo grau. E, para terminar, olha lá. A inferior e a superior. Cuidado, né? Com inferior e superior, gente. E, quando a gente fala em inferior, a gente está falando daquele juízo que analisou a causa originariamente. Uma análise originária da causa. Então, o Tribunal de Justiça de Minas pode exercer jurisdição inferior? Pode. Quando ele julga um mandado de segurança contra o governador. É jurisdição inferior. É jurisdição comum, civil, de direito e inferior. Agora, quando o TJ julga um recurso, aí ele já está em jurisdição superior. Aí é em grau recursal. Ótimo exemplo. A ação recisória não começa no Tribunal já necessariamente? O Tribunal que analisa originariamente a recisória está exercendo jurisdição comum, civil, de direito e inferior. Aí, se você interpuser um RESP para o STJ, aí a jurisdição já passa lá a ser superior. Não é isso? E só para terminar, eu te faço uma última pergunta. Aqui naquela clássica taxonomia da jurisdição, em suas espécies, na contenciosa e na voluntária. Quanto à contenciosa sem maiores problemas em razão da existência de lide, de conflito. Para a voluntária, eu te pergunto, qual corrente que predomina no nosso país quando o tema é a jurisdição voluntária, que é aquela onde não há lide, predomina na nossa doutrina, na literatura processual, a tese de que a jurisdição voluntária, na verdade, na verdade, ela nem é jurisdição. Ela é jurisdição apenas pelo aspecto orgânico. Ela é jurisdição apenas pelo aspecto orgânico. Por quê? Ela só é jurisdição porque ela é uma função exercida por órgãos do judiciário. Então, é pelo aspecto orgânico, é porque, segundo a corrente majoritária, a jurisdição voluntária, ela só é jurisdição pelo aspecto orgânico no sentido em que ela só pode ser assim considerada porque os órgãos do judiciário é que a exercem. Porque, na verdade, a jurisdição voluntária é uma função meramente administrativa do poder judiciário. É a administração pública de interesses privados. Ela só é jurisdição sob o aspecto orgânico, porque, na verdade, ela é uma atividade administrativa. Ela é a administração pública de interesses privados. Qual é o nome dessa corrente que diz isso? Que eu vou repetir enquanto você está anotando. Qual é o nome da corrente que predomina no país? Segundo a qual, na jurisdição voluntária, por não haver lide, não haver partes, não haver conflito de interesses, a jurisdição voluntária, ela é jurisdição apenas pelo aspecto orgânico, sendo, em verdade, uma atividade administrativa de interesses particulares. É a corrente que predomina no nosso sistema, que é a corrente clássica ou administrativista. Não é assim? Essa é a corrente clássica, também chamada de administrativista. É o que predomina no nosso cenário processual. Jurisdição voluntária, a jurisdição só sob o aspecto orgânico. Ela não tem que aplicar o ordenamento jurídico, como a gente já viu, ela pode ser de equidade, não tem conflito para resolver, não tem parte, só tem interessados. Então é a corrente clássica ou administrativista. Ela se contrapõe a qual outra corrente que, se um dia você for estudar, você vai encontrar? Essa corrente clássica ou administrativista, que é a que predomina, gente, ela encontra oposição na corrente revisionista, também chamada de jurisdicionalista. Jurisdi-cio-na-lista. Essa corrente revisionista ou jurisdicionalista, ela vai na contramão do que predomina no cenário jurídico hoje, entendendo que, na verdade, a jurisdição voluntária é a jurisdição, sim. Porque eles viram e falam assim, quem disse que tem que ter lead para configurar o exercício da jurisdição? Eles vão lá na TGP, que você estudou comigo, e está estudando, e falam assim, mas no conceito de jurisdição, vocês não anotaram, inclusive? Jurisdição é poder, é função e é atividade. Só que você colocou assim, é inegável que a atividade jurisdicional ela tem escopos, finalidades jurídicas e metas jurídicas. A função, o escopo, a finalidade jurídica é aplicar o ordenamento para resolver conflito. Mas a atividade jurisdicional também tem escopos metas jurídicos, políticos, didáticos, pedagógicos, então a função jurisdicional também se exerce diante de ausência de conflitos. Então eles vão fazendo um contraponto a essa teoria clássica ou administrativista. Mas, de fato, é uma voz minoritária. A voz majoritária, que é essa espécie de jurisdição, na verdade, é só porque são os órgãos do judiciário que a exercem. Então é meramente pelo plano orgânico. Aí eu fecho o primeiro vetor da TGP. Nessa análise rápida, para a gente conseguir criar, até o fim desse primeiro horário, esse módulo, esse mapeamento da teoria. para voltar a partir do segundo horário, na aula que vem, fazendo os aprofundamentos. Fechei? Conceito, princípios e características e espécies, aí eu vou para onde? Aí eu vou para a ação, que é onde também a gente percebe muitos problemas. Em teorias, em elementos, em condições. Quando eu falo em ação, eu estou falando nesse direito público subjetivo, justamente, a ligação com o tema contrário, de requerer o exercício dessa atividade que a gente tratou, que é a jurisdição. Esse direito público subjetivo de exercer, requerer o exercício dessa atividade sobre a qual a gente falou, que é a jurisdição. E essa ideia do que seja ação, ela foi, ao longo do tempo, sendo moldada, o conceito foi sendo evoluído, pelo estudo das teorias da ação. E as teorias da ação são imensamente importantes para a compreensão de vários pontos atuais do processo, de vários posicionamentos da jurisprudência, do CPC. Quer ver comigo? Como que lembrar das teorias da ação é fundamental para a compreensão de qual é a corrente do CPC, qual é a corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Você tem cinco correntes, cinco teorias. Você tem teoria civilista, você tem teoria concreta, abstrata, eclética e a da asserção. Isso aqui hoje está no CPC, isso aqui está na jurisprudência do STJ, e às vezes é a falta dessa construção teórica que te dificulta no momento de entender tanto o CPC quanto a jurisprudência. Eu vou traçar essa delimitação aqui. As três primeiras, gente, nós temos algum interesse sobre ela? Temos. Mas um interesse quase que meramente histórico. Essas três primeiras, civilista, concreta, abstrata, elas são teorias da ação para explicar o que é o direito de ação, mas que tem aqui, nesse nosso sentido, nesse nosso módulo, um interesse quase que meramente histórico. Senão, para quem vai fazer prova de concurso, que está sempre perguntando ainda o que essas teorias dizem. Mas eu quero passar rapidamente por elas para cair aqui. Porque aqui tem CPC, aqui tem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A mais antiga é a civilista, a teoria do Savigny. Aí, por essa ideia de teoria civilista, chamada de imanentista, você não tinha uma divisão clara entre o direito material e o direito de ação. O que você tinha, na verdade, na concepção dessa época, era isso aqui. Você tinha o direito material. Você não tinha um estudo sobre o direito de ação. o que você tinha era o direito material sendo estudado. O direito à posse, o direito à propriedade. E, quando esse direito material era vítima de uma agressão, de uma lesão, ele reagia. Essa reação do direito material a uma agressão era o que eles chamavam de ação. Então, não tinha um estudo autônomo. Do direito de ação. Você estudava o direito material. Repito, como, por exemplo, direito de posto, direito de vizinhança, direito de propriedade. E, quando esse direito material era agredido, ele reagia. Essa reação era o que eles chamavam de ação. Não tinha autonomia científica. Aí, da segunda teoria para frente, a ação já ganha autonomia. Aí ela já passa a ser estudada de forma individualizada, autônoma. Aí você cai nessa teoria aqui, que é a concreta, que também você não consegue visualizar isso aqui nos dias de hoje. Nessa teoria concreta, repito que eu vou ser rápido nessas exposições aqui iniciais, exercia direito de ação, senhores e senhoras, quem obtivesse a procedência do pedido. Quem exerce direito de ação? Quem ganha? Quem concretiza a pretensão de direito material? Então, segundo a teoria concreta, se você se voltava ao judiciário e obtivesse uma decisão de procedência, você teria exercido o direito de ação. Mas se a sentença tivesse sido de improcedência, você não tinha exercido o direito de ação. Você tinha exercido um mero direito de petição. Direito de ação, só se você obtivesse a concretização da sua pretensão. Claro que é até difícil visualizar isso nos dias de hoje. Já na abstrata, você começa a ter cheiro dos tempos contemporâneos. Porque pela abstrata, aí o direito de ação já passou a não depender mais da procedência ou da improcedência. Não é isso aqui? Independência da procedência ou da improcedência. Tanto faz ganhar ou perder. Você fala, essa é a nossa. Não, calma. Essa não é a nossa, não. Você fala, como não? Eu exerço direito de ação ganhando ou perdendo. O resultado da ação é indiferente para configurar ou não exercício de direito de ação. Por que essa não é a nossa? Aí é que entra agora o ponto mais importante dentro desse item 2 para encerrá-lo. O CPC vigente, bem como o anterior, pegou a teoria concreta, a teoria abstrata e misturou. Criando a teoria eclética. A eclética tem um pouquinho de abstrata e um pouquinho de concreta. Por que ela tem um pouquinho de cada? Quando eu falo de eclética, teoria eclética, vejam, de fato, o exercício do direito de ação, ele independe da procedência do pedido? Isso aqui é um traço de qual teoria, gente? Da abstrata. Só que ele não é tão genérico, abstrata e incondicionado assim como nessa teoria. Por quê? Para exercer o direito de ação, eu tenho que concretizar alguma coisa. Naturalmente, não é o direito material, senão seria a teoria concreta. Eu tenho que concretizar o quê? O preenchimento das condições da ação. Para o CPC, somente se eu preencher as condições da ação, quais sejam, legitimidade e interesse, é que eu exerci o direito de ação. De onde eu extraio isso facilmente? Facilmente. De dois dispositivos do código. A teoria eclética, ela pode ser extraída de uma forma muito clara de uma análise do CPC, quando você lê tanto o artigo 17 quanto o artigo 485, inciso 6. porque o 17 fala assim, para propor uma ação é necessário legitimidade e interesse. E o 485, inciso 6, fala, se não tiver legitimidade ou interesse, o processo será extinto sem resolução do mérito. Principalmente o 4856, quando ele fala assim, a ausência das condições da ação gera o quê? extinção do processo, por aquilo que a doutrina ainda chama, muito embora alguns questionem a subsistência dessa expressão, mas majoritariamente ela ainda é aceita, a carência de ação. Se eu propus uma ação e foi reconhecida a ausência da legitimidade ou do interesse, pelo CPC você vai pedir o quê no processo? Extinção do processo sem resolução de mérito. O CPC é claro. O 17 diz, para propor a ação tem que ter legitimidade e interesse. E o 485, inciso 6, diz, se não tiver legitimidade e interesse, a sentença é terminativa. Então, se você seguir o CPC como réu, ao alegar a ilegitimidade, ao alegar a falta de interesse, seu pedido tem que ser de extinção do processo sem resolução de mérito. O CPC não deixa nenhuma dúvida de que a teoria ainda é eclética. Só que de muito tempo para cá a doutrina e o STJ tem peso, tem avançado um degrau nessa discussão e passado a adotar a teoria da asserção. E vem passando a adotar a teoria da asserção. E isso faz toda uma diferença prática. É por isso que às vezes a falta da TGP começa a repercutir no meu dia a dia. O que é a teoria da asserção e de que forma isso repercute de uma forma prática no meu dia a dia? Quando a gente fala em teoria da asserção, gente, gente, a asserção vem de assertivas, tá? Eles falam que é a teoria em status asserciões. Em status asserciões. Por essa teoria, a teoria da asserção, hoje, repito, adotada maciçamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o juiz tem que analisar a existência de condições da ação? Tem. Só que a análise das condições da ação é feita na petição inicial. Com base nas assertivas da petição inicial e apenas com base nelas, o juiz vai se perguntar, as partes são legítimas? Há interesse processual? Então, se de forma abstrata, ou seja, por que abstrata? Apenas com base nas assertivas do autor, o juiz entender que as partes são legítimas e que há interesse processual, ele coloca aqui um tiquezinho nas condições da ação. Estão preenchidas as condições da ação. Elas foram analisadas apenas em status asserciões, ou seja, no status das afirmativas. Pouco importa o que o réu virá a dizer. Estão preenchidas as condições da ação. Aí ele prossegue e encerra assim. Se após o contraditório, se após o contraditório, por exemplo, o réu conseguir comprovar a sua ilegitimidade, a ilegitimidade passiva, o juiz já não extingue o processo mais sem resolução de mérito. o juiz já vai julgar o pedido improcedente. Ele já está resolvendo o mérito pelo reconhecimento da falta da legitimidade. Isso faz toda a diferença no campo prático, porque se, por exemplo, eu sou réu e eu vou alegar a ilegitimidade passiva e vou alegar, debater, provar isso em contraditório no curso do processo, o que eu, como advogado do réu, vou pedir ao juízo para que reconheça a ilegitimidade e, com base no que determina a teoria do CPC, que é a eclética, declara extinto o processo sem resolução de mérito? Claro que não. Se eu sou réu e estou deduzindo a ilegitimidade passiva, eu vou pedir a adoção da teoria da asserção para que, após o contraditório reconhecida a minha ilegitimidade, o juiz já transfigure a questão da legitimidade saindo do plano das condições da ação e caindo no plano do mérito. Porque aí eu tenho uma sentença de mérito que vai fazer coisa julgada formal e material. O que, para mim, é muito melhor. Então, se eu sou réu, eu jogo para o lado da teoria da asserção. Se a questão da legitimidade foi debatida, ela foi posta sob a luz do contraditório, ela já é alçada à categoria de mérito. Ela sai do plano processual, legitimidade, condição da ação, e cai no plano do mérito, em procedência. Então, isso gera uma repercussão também nesse contexto. Por isso que eu disse, voltando aqui, essa primeira análise aqui é mais de um histórico, teoria civilista, concretista, abstrativista. Agora, quando eu caio aqui nas teorias do CPC e da jurisprudência do STJ, eu já consigo enquadrar isso numa situação mais pragmática. Está vendo? Então, a gente vai construindo a nossa base. Eu só estou criando com vocês um mapa. O mapa da TGP, que vai ser encerrado nesse segundo vetor, porque a TGP é tripartite, jurisdição, ação e processo. Então, a gente caminha para o encerramento desse segundo vetor com esses últimos pontos aqui, as condições da ação e os elementos da ação. Gente, quando eu falo em condições da ação, eu já citei, por isso que eu já até projetei aqui, tanto a legitimidade quanto o interesse. Eu quero só revisitar com vocês esses conceitos aqui. Para, em hipótese alguma, você fazer qualquer mistura de legitimidade, condição da ação, com a legitimidade do pressuposto processual, que vem lá no terceiro vetor, no vetor dos pressupostos. Quando eu estou no plano da ação, gente, quando eu estou no plano da ação, a que legitimidade eu estou me referindo? A legitimidade é de causa. Também chamada de legitimidade, a de agende. Ou legitimidade para agir. Repito, enquanto você anota. Se eu estou no plano da ação, a legitimidade a que eu estou me referindo não é a legitimidade que vai vir depois, a de processum, que está lá nos pressupostos processuais, é uma legitimidade, a de causa, a de agende. É a legitimidade para agir. O que é essa legitimidade, a de causa, a de agende? É a condição da ação. Sim. Mas ela está relacionada a quê? Acho que a forma mais clara de entender legitimidade, a de causa, e é por isso que depois você entende, só um minuto aqui comigo, é por isso que depois você entende que quando numa ação de alimentos, a mãe propõe essa ação em nome do filho, vai ser uma hipótese justamente de falta dessa legitimidade a de causa. Por quê? Porque você compreende o que vai estar aqui. Para você pensar em legitimidade a de causa, você sempre vai pensar nesses dois planos aqui. O plano um é o plano em que existe uma relação jurídica de direito material. Então, o plano da relação jurídica de direito material, por exemplo, tem como sujeitos o Gustavo e a auxiliadora. O Gustavo e auxiliadora. Então, auxiliadores, se a gente firmou um contrato de mútuo, existe a partir de agora entre a gente uma relação jurídica de direito material. Não é isso? Mas se esse contrato não for cumprido, auxiliador, isso pode desencadear uma ação. Aí eu vou jogar aqui agora para o plano da relação jurídica de direito processual. Para que haja, auxiliadora, legitimidade a de causa, tem que ter o que a doutrina chama de pertinência temática. Pertinência subjetiva. Alguns falam subjetivo, temática. Vamos colocar pertinência subjetiva. O que é essa pertinência subjetiva? O credor passa a ser o autor e a devedora passa a ser a ré. Eu tenho aqui uma legitimidade de causa, porque os sujeitos da relação jurídica de direito material são os mesmos da relação jurídica de direito processual. preencher preencher essa condição da ação. Tenho certeza que todo mundo sabe isso aqui. Só estou expondo para a gente continuar. Quer ver? Volta. Sempre pensem assim. Condição da ação, legitimidade a de causa, a de agende, para agir, requer essa chamada pertinência subjetiva. Existe um alinhamento, auxiliadora, entre os sujeitos da relação de direito material, o credor que virou autor, e os sujeitos da relação de direito processual, o devedor que virou réu. Só que essa linearidade aqui, gente, é aquela que a gente chama de legitimidade ordinária. Não há uma linearidade aqui? O credor virou autor, o devedor virou réu. Essa linearidade subjetiva é o que a gente chama de legitimidade ordinária, é o comum, é o ordinário. Como é que a gente define mesmo legitimidade ordinária? Defesa de direito próprio em nome próprio. Não é isso? Então, aqui, essa legitimidade ordinária que é a defesa de direito próprio em nome próprio. Defesa de direito próprio em nome próprio. Você tem uma pertinência linear entre os sujeitos da relação de direito material e direito processual. Então, você tem a legitimidade ordinária. Defesa de direito próprio em nome próprio. Só que a gente pode quebrar essa linearidade aqui, não pode? Suponhamos que eu queira receber da auxiliadora. Eu propus aqui, então, uma ação de cobrança dentro de um critério de legitimidade ordinária. Agora, digamos, por outro lado, que eu queira pagar, que a auxiliadora queira pagar e ou não queira receber. Olha os sujeitos da relação de direito material aqui, Gustavo e auxiliadora. Suponhamos que a auxiliadora queira pagar e ou não queira receber. A auxiliadora tem à sua disposição uma ação chamada de consignação em pagamento. Num contexto de legitimidade ordinária, quem seria a autora da ação de consignação em pagamento? A auxiliadora contra o Gustavo. Aqui eu tenho uma legitimidade ordinária ou extraordinária? Ordinária, né? Ordinária. O credor virou réu na consignação, né? E o devedor virou autor. Todavia, a lei permite, o artigo 549 do CPC, que a ação de consignação em pagamento seja proposta não pelo devedor. A lei permite, o próprio artigo 549 do CPC, permite que a ação de consignação em pagamento seja proposta por terceiro. Você tem irmão, auxiliador? Como é que ele chama? Frederico. O Frederico pode entrar com essa ação contra mim? Pode. Porque a lei está permitindo. Eu quebrei a pertinência subjetiva, não quebrei? Por quê? Porque a devedora não é mais a autora. O autor é o irmão da autora. Aqui eu estou diante do que a gente chama, e vocês conhecem muito bem, de legitimidade extraordinária. Não é isso? Que a gente define como mesmo, Gilmar? Defesa de direito alheio em nome próprio. Aqui, não é mais a devedora que virou a ação da ação de consignação. O autor da ação de consignação é um terceiro, é o irmão da devedora. Porque a lei permite isso. O artigo 18 do CPC diz que pode, se a lei autorizar. Porque não é o titular da relação de direito material que está na relação de direito processual. Isso é incomum, isso é extraordinário. Qual que é o sinônimo para a legitimação extraordinário, gente? Então, a tua esperança é acabar de anotar. Quebrando essa linearidade, eu estou no plano do incomum, no plano do extraordinário. Ou seja, tem gente defendendo direito próprio em nome próprio, tem gente aqui defendendo direito alheio em nome próprio. O Frederico está defendendo direito da auxiliadora. como é que a gente chama isso também? Às vezes esses nomes nos faltam ao longo lá da frente do código do processo. A legitimação extraordinária que também chama substituição processual. Não é isso? Legitimação extraordinária também chamada de substituição processual. Não é isso? Como é que é o seu nome, meu cara? Ô, Bruno. Não pode confundir substituição processual com sucessão processual, não, né? Pode não, né, gente? Substituição processual é sinônimo de legitimação extraordinária. Que é quando essa condição da ação, a legitimidade é de causa, ela não é linear, ela não tem essa pertinência linear com a relação do direito material. Porque eu tenho alguém defendendo direito alheio em nome próprio, que é o mesmo que substituição processual. é legitimação extraordinária. Ninguém confunde com sucessão processual, né? Olha aqui, ó. Não pode sair de um curso de reaprendizagem jurídica em TGP confundindo. Legitimidade de causa com legitimidade de processo, que vem daqui a pouco. Legitimação extraordinária ou substituição processual com sucessão processual. Sucessão processual é muito mais fácil do que tudo isso. Sucessão processual é quando no processo ocorre morte. de uma... Quando sai o morto e entra o vivo, isso chama o quê? Sucessão processual. Não é isso? Tem nada a ver com condições da ação, com jurisdição, com processo. Isso está lá no capítulo das partes. A sucessão processual. Sai o falecido e, claro, desde que o direito seja disponível, desde que o direito seja transmissível, entra no seu lugar o espólio, os sucessores. Sucessão não confunde com substituição. Então está aí, essa primeira condição da ação, que eu não vou te deixar de jeito nenhum confundido daqui a pouco com a legitimidade de processo. Mas tem que ser passo a passo, senão mistura. Tem que ser passo a passo, senão mistura. Claro, legitimidade de causa, ordinária e extraordinária, que é o mesmo que extraordinária, é o mesmo que substituição, que não se confunde com sucessão, que é em caso de morte. Legal. Por isso que quando a mãe do menino propõe a ação de alimentos em nome dele, você está diante de uma situação de quê? Ilegitimidade de causa. Porque a mãe do menino não é titular da relação de direito material. O titular da relação de direito material é o menino. Então é ele que vai ser a parte. Ele tem legitimidade de causa. Aí se ele tem capacidade, é outra conversa. Aí está no plano do processo. Aí está no plano dos pressupostos. Então tem que ser parte a parte. E fecha comigo com o interesse. O interesse processual como condição da ação, pessoal, ele já envolve o quê? Quando eu penso em interesse processual, eu penso aqui, nesse binômio. Necessidade, utilidade e adequação. Necessidade, utilidade e adequação. Onde eu quero chegar. bom, gente. A necessidade está relacionada à existência de uma lesão, não é isso? De uma ameaça à direito. Não tem interesse processual sob a ótica da necessidade, o que vai gerar, então, a extinção do processo sem resolução de mérito, pela teoria eclética, não tem interesse sob a ótica da necessidade, aquele que, por exemplo, postula em juízo o reconhecimento da validade de um contrato que ninguém nunca impugnou. Ninguém nunca impugnou a validade de um negócio. O cara entra com uma ação só para ter segurança, ele fala assim, eu queria o reconhecimento judicial da validade desse negócio. Você não tem interesse processual? porque não há necessidade, não há configuração de qualquer lesão, não há configuração de qualquer ameaça a seu direito, então está faltando esse vetor da condição interesse, não é isso? Ah, mas agora eu tenho a lesão, então. Tenho a lesão, fui lesado num contrato, o contrato foi descumprido, agora já tem necessidade? Tem. Mas para ter interesse, além da necessidade, você tem que ter o quê? Você tem que ter utilidade e adequação. Qual que é a melhor forma de entender isso aqui? Utilidade e adequação. O procedimento por você eleito para veicular a sua pretensão, ele tem que ser capaz de trazer a você alguma utilidade. O procedimento que você elegeu para tutelar a sua pretensão tem que ser capaz de lhe trazer alguma utilidade. Ele tem que ser um procedimento adequado, portanto. Como assim? Gustavo. Oi, gente. Lembra daquele lado do mente? O locador quer reaver a posse do imóvel locado. Aí ele entra com a reintegração de posse. Aí a maioria colocou. Falta o quê a essa ação? Uma condição. Qual seja? o interesse. Sob a ótica da necessidade, gente? Não. Necessidade ele tem. O contrato não está sendo cumprido. Tem seis meses de atraso. Mas falta interesse sob a ótica da utilidade e adequação. Por quê? Porque o procedimento eleito pelo locador, qual seja, ação de reintegração de posse, não é o procedimento adequado para lhe trazer qualquer utilidade. Então, inadequação do procedimento. É igual usar um mandato de segurança como substitutivo de ação de cobrança. Tem súmula do Supremo falando que os mandatos de segurança não podem substituir ação de cobrança. Se eu impetrar o mandato de segurança, o juízo diz, falta uma condição de ação. Qual? Legitimidade? Não, interesse. Como falta interesse? Eu tenho total interesse? Eu tenho crédito a receber? Não, não é pelo prisma da necessidade. pela necessidade, você preenche a condição da ação. Mas você não preenche a condição da ação pelo prisma da utilidade e adequação. Porque você está utilizando a via procedimental inadequada. Está vendo? Aí você fecha essa ideia. Que eu quero até o final desse encontro o mapa. Fecha a ação comigo aqui agora. E os elementos. Que servem para outras coisas. Tem várias utilidades práticas. Não tem nada a ver com as condições. Às vezes o cara não lembra direito quais são os elementos da ação e faz um monte de confusão. Por que é importante saber que são elementos da ação? As partes? A causa de pedir? A causa de pedir é o que mesmo, gente? Fatos? Fatos é a causa de pedir próxima ou remota? Os fatos constituem a causa de pedir? Remota. Remota. E os fundamentos jurídicos constituem a causa de pedir? Próxima. Isso é uma aula de TGP, Gilmar. Então eu sou obrigado a te perguntar. Essa aula só está muito teórica. Ué, mas é TGP? Ué. Quando o CPC, lá no artigo 319, inciso 2, inciso 3, diz que o autor em sua petição inicial tem que trazer os fatos e os fundamentos jurídicos, ou seja, o elemento subjetivo, o elemento objetivo da ação, causa de pedir, tem que ser composto por fatos e fundamentos, qual teoria que ele adotou? O CPC adota a chamada teoria da substanciação quanto à causa de pedir. Teoria da substanciação quanto à causa de pedir. não basta trazer só fatos, não basta trazer só fundamentos, eu tenho que fazer uma narrativa do cenário fático que constitui o meu direito e fazer uma subsunção com o ordenamento jurídico. Ordenamento considerado, regras, princípios, precedentes, normas, de maneira geral. Teoria da substanciação, tem que trazer tanto fatos, causa de pedir remota, quanto fundamentos, causa de pedir próxima. E o meu pedido? E o pedido? Só lembrando o seguinte, não é? E o pedido? Que esses dois aqui, são os chamados elementos objetivos da ação e esse aqui é o elemento subjetivo da ação. Agora vamos para o que que importa. Qual que é a importância de pegar uma ação e saber identificar quais são os seus elementos, quais são as suas partes, qual é a causa de pedir, qual é o pedido? Gente, a doutrina costuma falar que os elementos da ação são a digital, o DNA de uma ação. é importante saber identificar com precisão quais são as partes, os fundamentos, os fatos e os pedidos, por quê? Porque quando eu tenho identidade de elementos, isso reflete diretamente na conceituação e na compreensão de certos institutos. Identidade de elementos da ação. Então vamos, vou puxar duas setas. Se eu tenho uma identidade de elementos e essa identidade é total, o que eu tenho, gente? Duas ações com absoluta, total identidade de elementos. Mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Aí eu tenho o quê? Aí eu tenho litispendência ou coisa julgada. Você só pode falar, repito, deixa aqui, você só pode falar em litispendência e coisa julgada se você soube identificar em duas ou mais ações quais são os seus elementos e que eles são idênticos, todos eles, a chamada tríplice identidade de elementos da ação. litispendência, gente, quando, obviamente, eu tiver duas ações idênticas, mas ambas em curso. Litispendência, as ações em curso. Coisa julgada, tríplice identidade de elementos, mas já uma, tendo já uma delas sido julgada, com trânsito em julgado. Eu tenho certeza que o que está aqui no quadro todos sabiam, mas eu vou repetir assim mesmo, porque eu quero fazer uma pergunta sobre um tema que aí eu já acho que o pessoal costuma escorregar. Repito. Se eu tenho identidade de elementos da ação e essa identidade é total, ou eu configuro processualmente a litispendência ou a coisa julgada. A litispendência se as ações estão paralelas e simultaneamente em curso. A coisa julgada se uma delas já foi decidida com decisão transitada em julgado. por isso que quando o cara vai alegar a litispendência, vai alegar a coisa julgada, ele fala, excelência, percebe-se que há aqui uma identidade total de elementos da ação e havendo identidade total de elementos, isso é causa de extinção do processo, porque isso repercute lá nos pressupostos negativos, onde eu chego depois do intervalo, mas por hora basta isso aqui. Agora, só cuidado com a palavra litispendência. Uma notinha de rodapé aqui, uma notinha de rodapé para a palavra litispendência. que você já pode agora, com uma análise mais refinada da TGP, falar assim, a litispendência é quando eu tenho duas ou mais causas com a identidade total dos elementos da ação. Você está pensando em ações gêmeas, duas ações idênticas em curso, litispendência, litispendência, litispendência. Como é que você me explica com esse conceito de litispendência o artigo 240 do Código de Processo? Todo mundo já ouviu falar no que eu vou dizer aqui. Como que você explica o artigo 240 do Código de Processo que fala que quando um réu é citado validamente, a citação válida do réu induz litispendência. Como é que você chama? O Código de Processo está falando assim, se eu entro com uma ação contra Ana Flávia hoje, ela nunca foi ré numa ação. E hoje, quarta-feira, pela primeira vez na vida ela é citada, o CPC no artigo 240 fala assim, a citação válida, além de constituir em mora o devedor, a citação válida, aí ele vai falando dos efeitos da citação, constitui em mora o devedor a citação válida, a citação válida torna litigiosa a coisa, só que ele também fala assim, a citação válida induz litispendência. Aí você fala, mas espera aí, Gustavo falou que a TGP ia me ajudar, não está ajudando, porque litispendência está lá no panorama da ação, no estudo da ação, quando eu tenho duas ou mais ações com identidade total de elementos. Mas se eu propus uma ação contra Ana Flávia e ela foi citada hoje e eu só tenho uma ação, como é que o 240 está me dizendo que a citação válida induz litispendência? É porque a palavra litispendência tem duas acepções. Uma é essa que está aqui na tela, que eu percebi que vocês não têm nenhuma dúvida. Só que a palavra litispendência tem uma segunda acepção, que é a que você precisa para entender o 240, que é essa acepção aqui. Litispendência também tem que ser entendida como lidependente. Lidependente. Quando a Ana Flávia é citada, a partir de agora há contra ela litispendência. lidependente. Qual é o reflexo prático que isso traz, Ana? Simples. Por exemplo, a jurisprudência do STJ fala assim, somente quando há litispendência, nesse sentido da palavra, ou seja, só a partir da sua citação, é que a fraude à execução pode ser cometida. Se a Ana Flávia foi citada quarta-feira e ontem, terça, ela vendeu um bem do seu patrimônio, em tese, ela não está cometendo fraude à execução. Mas se ela vendeu o bem amanhã, depois de já ser citada, ela já pode estar cometendo fraude à execução, porque a fraude à execução, via de regra, pressupõe litispendência. A litispendência não no sentido da teoria geral do processo, da ação, da identidade de elementos. A litispendência nessa segunda excepção da palavra, litispendente. Então, se a Ana é citada hoje, quarta-feira, e amanhã ela vende o único bem dela, eu peticiono e falo assim, excelência, a ré alienou um bem já havendo litispendência. O que eu estou querendo dizer com isso? Que havia duas ações com tríplice identidade de elementos? Não. É que ela já tinha sido citada validamente, então já havia litispendente contra ela. Aí eu digo e continuo assim, segundo o entendimento majoritário unânime praticamente do STJ e da doutrina, a alienação de bem pós-litispendência pode configurar fraude à execução. Então a litispendência é fator configurativo de fraude à execução. Claro que existe um monte de exceção. O STJ fala, mas ela já sabia da ação e não tinha sido citada, se você conseguir provar isso, você também configura uma fraude. Mas, em regra, depende da litispendência. Visto isso e fechado essa nota de rodapé, encerra comigo isso aqui. Se eu tenho, por outro lado, identidade de elementos da ação, mas essa identidade é meramente parcial, aí eu já não tenho mais litispendência ou coisa julgada. Aí é aquela pergunta lá do mente. Aqui, se a identidade é parcial, é aí que eu configuro o quê? Conexão ou continência. Vamos ver quais são essas identidades? aí eu configuro conexão ou continência com o que eu vou encerrar a aula. Para voltar falando de processo. Princípios e pressupostos processuais. Identidade parcial de elementos já gera conexão e continência. Como assim, Gustavo? Simples. Aqui, conexão. Artigo 55. Conexão. Artigo 55. É quando entre duas ou mais ações eu tiver o quê? Eu tiver identidade de causa de pedir ou pedido. Vou repetir enquanto você anota. Por isso que a gente fala assim, a configuração da conexão só se dá quando houver parcial identidade dos elementos da ação. Quais são os elementos da ação que devem ser idênticos entre essas ações? A causa de pedir ou o pedido. Um exemplo de um e o exemplo de outro. Eu proponho uma ação de rescisão contratual contra a Juliana. Cai na quinta vara cível. E o pedido é a rescisão do negócio jurídico e a causa de pedir é o negócio jurídico em si. o contrato. Eu quero rescindir esse contrato. Só que a Juliana propõe uma ação que cai na décima oitava vara cível pedindo o cumprimento desse contrato. A cobrança, o recebimento dos valores devidos em decorrência do cumprimento do contrato. Então eu tenho uma ação do lado de cá que tem como causa de pedir o contrato X e do lado de lá eu tenho uma ação de cobrança que tem como causa de pedir o mesmo contrato X. Ou seja, existe uma identidade parcial de elementos. Se há uma identidade parcial de elementos e nesse nosso caso existe um seríssimo risco de proferimento de decisões contraditórias, a conexão gera o quê? Reunião das ações. A conexão gera o quê? Reunião das ações. Onde mesmo, Juliana, que as ações serão reunidas no chamado juízo prevento? E qual mesmo, Alessandro, que é o juízo prevento? O da primeira distribuição. Não é isso? Está aí. Está vendo? É conexão por identidade parcial de elementos da ação. No caso aqui, causa de pedido. Agora, vamos dar um exemplo de conexão por identidade de pedido? Então, você só vai ter esse elemento aqui, esse elemento objetivo da ação igual, mas que vai desencadear a mesma consequência. Conexão com reunião no juízo prevento, que é o da primeira distribuição. eu proponho uma ação contra a Ana Flávia reivindicando esse bem. Eu versus Ana reivindicando esse bem. E o pedido é esse bem. Só que o Alessandro propõe uma ação contra a mesma Ana Flávia reivindicando esse mesmo bem. então você tem duas ações com partes diferentes. Essas ações podem ter causas de pedir diferentes. O meu pedido tem base num contrato de compra e venda. O pedido dele tem base numa uso campeão. Só que o pedido é o mesmo. Qual é o pedido? Esse bem. Então, esse elemento da ação, qual seja? O pedido é idêntico. As partes não são as mesmas, a causa de pedir não é a mesma, mas o pedido é o mesmo. conexas. É uma identidade parcial de elementos. Consequência? A mesma. Reunião, no juízo pré-evento, o da primeira distribuição. E só para encerrar, me dê esse minutinho extra, depois a gente desconta isso, só para não ir com isso faltando para o intervalo. Quando eu penso em continência por sua vez, quais que são os elementos da ação que devem ser idênticos para desencadear esse fator de modificação de competência? Aí eu já tenho identidade de quê? Aí eu já tenho identidade, aí já preciso da identidade desse elemento subjetivo aqui. Tem que ter identidade de partes e causa de pedir. Então, eu tenho que ter identidade desse elemento subjetivo e desse elemento objetivo. subjetivo e um plus. Qual seja? O pedido, olha o terceiro elemento da ação aqui, o pedido de uma abrange o da outra. O pedido de uma abrange o da outra. Eu sempre gosto de estudar conexão, de continência, perdão, lembrando daquela aula de matemática, lá da quinta série, conjuntos. Aqui, olha. A está contida em B, B contém A. Isso é continência. Como assim, Gustavo? Imagine esse exemplo aqui comigo. Eu propus uma ação contra o Felipe, porque a gente tem um contrato, Felipe, você me deve três prestações atrasadas. Gustavo versus Felipe, três ações atrasadas, ação A. Só que depois de oito meses, tendo vencido mais oito prestações, Felipe, eu juízo uma ação B, cobrando a totalidade das parcelas vencidas. Me ajudem. Primeira ação, Gustavo versus Felipe cobrando três. Segunda ação, Gustavo versus Felipe cobrando todas, o que naturalmente engloba as três. Tem identidade do elemento subjetivo? Partes. Tem identidade de causa de pedir? Tem. Só que o pedido da segunda, por ser mais amplo, abrange o da primeira. Essas causas têm qual relação? De continência. Mas se eu usar uma frase aqui, vocês vão concordar com ela? Que toda continência é uma espécie de conexão? Olha na tela comigo. a continência é uma espécie de conexão. Como assim? Olha aqui comigo para a gente encerrar. Você concorda que continência por definição legal, não é do Gustavo, por definição legal, tem que ter identidade de causa de pedir? Você concorda que isso é definição legal? Volto o slide. Você concorda que se duas ações têm identidade de causa de pedir, basta isso? Eu tenho um ou aqui, elas já são conexas? Então toda continência é uma espécie de conexão. Sabe por que a TGP te ajuda? Lá na frente? Quando você abre, Ana Flávia, o artigo 337 do CPC, ele fala de preliminares de contestação. Atenção para esse desfecho da aula. O artigo 337 fala de preliminares de contestação. Dentre as preliminares, ele fala assim, é preliminar de contestação a conexão. Ponto. A conexão. Ponto. O aluno me pergunta assim, Gustavo, e a continência? O que eu respondo para ele? Aí que entra a TGP. Aí eu falo assim, não precisa falar da continência, porque se ele falou que a conexão é preliminar, ele também está abrangendo a continência, porque a continência é uma espécie de conexão. Porque para que duas ações tenham relação de continência, elas têm que ter a identidade de um elemento específico da ação, que é a causa de pedir. E quando duas ou mais ações têm identidade de causa de pedir, elas natural e necessariamente já são conexas. Então não precisa do 337 falar em continência, porque a conexão abrange a continência. Está vendo como é que a TGP vai repercutir em tudo e em qualquer lugar? a TGP A TGP A TGP A TGP A TGP Obrigado.